É o primeiro passo e, querendo ou não, é pouco discutido, né? Educação financeira nasce daqui. Educação financeira nasce de um planejamento financeiro. É pra isso que serve educação financeira. Pra você ter uma noção de como organizar o seu dinheiro e, pra melhor organizar o seu dinheiro, você tem um planejamento financeiro, tá? Que você consegue organizar e controlar todas as suas finanças. E o objetivo principal é tentar entender o que você tá fazendo com o dinheiro que você tá ganhando, né? Qual é a distribuição dos seus gastos? Qual que é a distribuição do seu orçamento? Você entende pra onde que tá indo o seu orçamento? Todo investimento, ele vai derivar da sua receita ou do seu salário, né? Se você tá utilizando esse salário pra outras finalidades, quaisquer que sejam, tá? Que não sobre nada no final do mês, você não vai conseguir investir. Você não vai conseguir pagar suas dívidas e é pra isso que a gente tem aqui, inicialmente, a questão do planejamento financeiro. E aí, com isso, depois de organizar tudo isso, você consegue entender quanto tempo vai demorar pra você atingir o seu objetivo, qual que é a velocidade que você tá indo em direção a ele, entre outros pontos. Tem até um ponto interessante aqui, que isso talvez ajude muitas pessoas a entenderem aonde a gente quer chegar e dividir um pouco o bloqueio que muita gente tem com o investimento. Não só com o investimento, mas mexer com o dinheiro em geral. Essa parte do planejamento financeiro, ela acaba sendo muito mais um hábito, acaba sendo muito mais um aspecto comportamental, o que a pessoa faz com o dinheiro dela, como que ela usa ou como que são os hábitos dela, muito mais do que ficar fazendo conta de fato no fim do dia, sabe? Fazendo na vírgula, descobrir isso e aquilo. Se a pessoa consegue planejar, olhar o quanto ela ganha, que nem o João falou, olhar o quanto ela gasta, ter um hábito, ter um estilo de vida que comporta ali dentro do que ela ganha, ela consegue ter uma vida financeira muito mais saudável. A gente vai falar aqui, obviamente, de economizar, vai falar sobre sair de dívida, que é algo que come o seu patrimônio, ganhar mais dinheiro, que é a parte de investimento, mas muito disso aqui vai ficar dentro de um pilar, que é justamente a parte do seu comportamento, do seu hábito, é de você saber trabalhar o seu dinheiro, usar o seu dinheiro e principalmente até como gastar o seu dinheiro. Se você ganha mil reais por mês e gasta dois mil, não tem como você ter sucesso aí na sua vida financeira, gastando mais do que você ganha. Então, muito mais vai ser essa parte de hábito, vai saber você basicamente entender a sua vida financeira, do que de fato você ficar fazendo fórmulas mirabolantes. Quem aqui ainda lembra como usar báscara? Me diz aí no chat se você estudou na escola e usa báscara para alguma coisa aqui, só uma curiosidade, deu um desvio aqui, só uma curiosidade aqui, me fala no chat. Assim, quando a gente está falando de planejamento financeiro, existem duas estratégias, tá? A primeira é você ganhar mais do que você gasta e a segunda é você gastar menos do que você ganha. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A ideia, a mentalidade por trás de cada uma das ideias é diferente, tá? Você ganhar mais do que você gasta é você estabelecer um padrão e buscar ganhar muito mais ou mais do que aquele padrão ou quanto é necessário para você manter aquele padrão e com isso você tem uma sobra que você consegue investir. Você gastar menos do que você ganha é você se adaptar ao seu salário e a partir dessa adaptação você consegue identificar quanto que você consegue juntar por mês, quanto você consegue poupar por mês para investir. E aí, como é que eu começo, né, João? Primeiro, a gente faz um check-up de como que está o seu orçamento, quanto que você está ganhando, se existe alguma forma de você alavancar esse seu salário via curso, via promoção, via horas extras, entre outros. Então, começa pelo salário, entenda quanto que você ganha, entenda quais são os seus gastos padrões para manter a sua qualidade de vida, quanto que você gasta, tá? Aí você já tem a diferença entendendo quanto que você pode poupar por mês e um pouquinho mais, vá um pouquinho além, entenda quanto desses gastos é fixo e quanto dele é variável. Quanto desses gastos são essenciais e quantos não são, tá? E aí, com isso, você consegue quebrar toda a sua receita, toda a sua renda, entender o que é essencial, o que não é e quanto sobra para vocês pouparem, investirem. E esse é o primeiro pilar, né? E tem uma frase bastante importante, né? O que não se mede, não se controla. Então, se você não sabe quanto você ganha, se você não sabe quanto você gasta, você, na sua cabeça, vai achar que está tudo tranquilo. E as pessoas tendem a subestimar o quanto elas gastam e também tendem a subestimar ali, ou na verdade, sobreestimar o quanto elas ganham. Então, elas acham que elas gastam muito menos do que realmente elas gastam e acham que ganham muito mais do que realmente elas ganham. A hora que você entende exatamente o que está acontecendo na sua vida, aí sim você consegue identificar os pontos de melhoria. E aí Tchau, tchau.